Fala galera, estou com um empresário aqui E o empresário fresquinho, rapaz Está abrindo hoje a empresa dele, ó Está começando a funcionar hoje, né? Isso mesmo E como é que chama aqui, João? É Sunrock Pães Artesanais O que vocês fazem aí? A gente faz pães de fermentação natural Pães artesanais, bolos, sobremesas Folhados, croissants, cinnamorou, pão chocolate E por aí, a gente serve café também Aí, ó, que massa Então eles estão aqui no Mercado Central de Contagem E eu já fiz as minhas comprinhas, ó Sacolinha com carimbinho Tipo aquelas gourmet, né? Com as paradinhas gourmet Mas o que eu quero saber é o seguinte Por que você decidiu montar esse negócio? O que aconteceu? Então, isso parte do sonho da minha esposa A companheira, que ela... A gente sempre gostou muito de viajar E de comer bastante, né? E ela sempre gostou de fazer as coisas De culinária e tudo mais A partir de um momento Ela começou a estudar Aperfeiçoar mais na padaria E a gente já tinha o sonho de montar, né? A gente já estava comprando os equipamentos Vem a pandemia A gente está funcionando Já tem um ano delivery E agora a gente conseguiu abrir nossa loja física Massa demais Massa demais E agora me conta uma coisa aqui Vocês planejaram abrir isso? Fez algum curso de empreendedorismo? De gestão de finanças? Então, eu sou técnico em administração pelo SEBRAE Mas já tem muito tempo É... O que que acontece? A gente procura se informar É... A respeito do... Com o SEBRAE, né? A gente usa muito do SEBRAE As planilhas e tudo mais E a gente gosta muito de um podcast Que é específico pra negócio de comida Que chama Foodness Talks Ele é específico pra negócio de comida E tem uma dica bacana E também tem alguns cursos por lá Além disso, é curso de aperfeiçoamento mesmo De técnica de padaria mesmo E quanto que é essas aí? Uai! Que massa, hein? E... E... Tem... Tem alguma coisa... Pior que você é ser recente Você não vai ter acesso O que que você está fazendo Pra divulgar o seu negócio hoje? Então, a gente trabalha com as redes sociais Instagram Whatsapp Sim E vamos começar a fazer divulgação física Completagem Primeiramente aqui no Mercado Central E de vez em quando A gente faz alguns promoções Alguns descontos Pra atrair mais clientes Sol de bola Então, fechou, galera Vou marcar aí também O Instagram dele As páginas pra todo mundo conhecer E o seu pão Tem algum diferencial de mercado? Que o cara sai de longe Pra vir aqui buscar? Sim A gente atende, inclusive Belo Horizonte Faz entregas e tal Eles são pães de fermentação natural longa Né? Ou seja, eles são artesanais Eles são sem aditivos de conservantes Melhorador de massa Não tem isso E ele... Pode atender, Jorge Então, acaba que eu tô atrapalhando ele Já tá cheio de cliente, rapaz Já tá cheio de cliente Eu tô aqui atrapalhando ele Próximo Ô Tiagão, vai atender lá então Deu pra entender mais ou menos Deu pra entender mais ou menos E depois a gente vai fazer uma live lá Pra gente aprofundar mais nesse assunto E vim tomar um café também com a gente Tá um fechou, meu jovem Falou Valeu Então, galera Chegamos em casa E agora vamos comer esse negócio aqui Que a gente comprou lá na Sunrock Vou deixar na descrição do vídeo aí O Instagram deles Pra vocês ir comprar lá também se vocês quiserem Então, o que é que a gente comprou lá? Vamos ver o quê? Vamos ver o quê? Ó! O que que era isso mesmo que eu não lembro? Tá muito esquecido Brownie Compramos o brownie, ó Uau! Vamos comer daqui a pouco E compramos esse gigante aqui Que não... Acho que é de... Avelã Avelã De Nutella Deve ser de Nutella É E compramos também O maior de todos Um pão gigante De queijo canastra? Acho que é de queijo canastra Então, primeiro A gente vai comer qual? Esse Esse é o? Brownie Brownie Hum! Hum! Muito bom! Muito bom, hein? Avel também tem Muito bom! Agora pega uma colher Pra gente comer o outro Hum! Ah! Ó, bom demais, irmão Tiagão! Show de bola, viu, cara? Ó! Muito top! Agora vamos comer esse aqui Uau! Eita ferro! É proeu, né? Ah, porque tem um... Tem um durex aqui É aqui, ó Esse durex aqui, ó Durex aqui que eu fiz e abrir, hein, Joga? Nossa! Tá bonito, hein, Fih? O que ele vai comer primeiro? Eu ou você? Eu! Não vai, come aí Só isso aí Tá bom Bom? 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 Só agora eu Muito bom Muito bom, viu? Ó A gente não vai experimentar o pão agora Porque a gente acabou de almoçar Mas, deixa eu ver Ah! Se o doce é bom, o pão é bom Se o pão é bom, o doce é bom Então fechou, galera Aprovado, hein? Bora lá Dá um stop aí pra nós